Um corretor de imóveis contratado por Joana vende uma propriedade avaliada em R$ 300.000,00, recebendo uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor. O montante em reais que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão do corretor e da taxa de administração será de... Ai meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem. Por que eu sei que o problema é de porcentagem, Renato? Porque tem porcentagem ali, é simples, gente. É assim, é assim. Show? Maravilha? Agora vamos lá. Estudar, revisar e exercitar. Para aprender a resolver. Porcentagem. Cara, porcentagem, ou você usa a regra de 3 ou cálculo de porcentagem. Cálculo de porcentagem. Direto. Então vamos lá. Pensa comigo. Qual o valor do imóvel? 300 mil. O que a Joana vai receber vai ser 300 mil, não vai ser 300 mil, mas vai ser 300 mil, menos 10% de 300 mil, menos 5% de 300 mil. É isso que a Joana vai receber 300 mil, menos, aqui não é de 300 não, tá? Menos 5% da comissão. Olha aí o inimigo querendo agir, menos 5% da comissão. Da comissão, né? É 5% de 10% de 300 mil. Então vamos lá. Vamos fazer assim para você não errar. Olha para cá. Olha o que a Joana vai receber. A Joana vai receber 300 mil, menos 10% da comissão, menos a comissão, menos 5% da comissão. É isso que ela vai receber. Olha para cá. A Joana vai receber o quê? 300 mil, menos a comissão, que é 10%, menos 5% da comissão. Então eu vou achar cada uma dessas continhas. A comissão, galera. A comissão é 10% de 300 mil. Vamos lá? A comissão é 10% de 300 mil. Cara, 10% de 300 mil tu faz de cabeça. É 30 mil, né? Que é só tirar um zerinho ali. Show? 30 mil. Agora, quanto é 5% da comissão? Primeira coisa. Quanto é a comissão? É 30 mil. Então vai ser 5% de 30 mil. Aqui é 5% de 30 mil. Como é que eu calculo 5% de 30 mil? Galera, sempre. Calcular percentual. Cálculo de percentual. Cálculo de percentual. Caso geral. Você multiplica os números. Primeira coisa que você vai ver. Vê se tem dois zeros. São duas situações. Primeiro, vê se tem dois zeros ou não tem. Tem dois zeros aqui nos números? Aqui é 5%. Aqui é 5%. Não tem dois zeros. Mas 30 mil tem... Ah, Renato. 30 mil tem quatro zeros. Que maravilha. Eu só preciso de dois. Se tiver dois zeros aqui, independente do número que seja, você corta esses dois zeros e multiplica o que sobrou que vai dar o resultado. 5 vezes 300 dá 1.500. Beleza? De novo, olha para cá. Cálculo de percentual. Como é que você faz? Primeiro caso. Vê se tem dois zeros. Seja aqui no primeiro ou no segundo. Ah, o segundo tem quatro zeros, Renato. Maravilha. Eu só preciso de dois. Corta dois zeros e faz 5 vezes 300. Dá quanto? 1.500. Beleza? Acabou. Erro citado. E qual é o outro caso? Multiplica e volta duas casas, tá? Então, 1.500. Então, quanto a Joana vai receber? Agora eu posso achar quanto a Joana vai receber. A Joana vai receber 300 mil menos 30 mil menos 1.500. Quanto dá isso daí? 300 mil. A galera já botou. 300 mil menos 30 mil. 270 mil menos 1.500, galera. Isso daí dá 268,500. Então, ela vai receber 268,500. Beleza? Gabarito, letra C. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos, porque matemática e português juntos contam com 45 pontos e o total de pontos da prova são 60, sendo que são 50 questões e 25 são de matemática português. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para o Correios quando tiver aqui, craque. Depois você vai ter um curso de matemática para o Correios com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele, tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia você vai ter a aula, a saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte, tira dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, todas as anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito. Podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelos. Tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Porque à vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista é 327. E à vista você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, ó, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui, ó, no primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, ó. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para a IBFC. Isso mesmo. Uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando. É de graça isso daqui. É que está dentro da promoção especial. Tá? Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca, tá? Ó, além disso, tem uma garantia de sete dias e um ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. São 12 de 33,76. 33,76. O que é que tu faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau!